Essa bola vai rolar, mundo é tapete verde Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede Olá, olá! La 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 Tchau, tchau. 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 E é só aqui para você Uma foto que depois Scateremo nós, riempiremo nós E falará de nós Com a testa verso o sol E uma folha matada ao mundo tondo E se ti guarda intorno A folha matada ao mundo tondo Com os sonhos e as palavras em uma página Sfidando o tempo a este momento que te pettina Solo cattivi pensieri, quelli de ieri Suono confus, errosi, fusi Nelle pareti que te chiudono Solo tre masse scacomate e sei nell'angolo Mas agora guarda intorno Quello que c'é é o nosso mundo tondo A folha matada ao mundo E se ti guarda intorno A folha matada ao mundo tondo Inalestabile Il suono che passa Carica elettrica Un cuore che non dorme mai Ritorna ad essere chi sei A folha matada ao mundo tondo 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 E se ti guarda intorno A folha matada ao mundo tondo A folha matada ao mundo tondo A folha matada ao mundo tondo A folha matada ao mundo tondo